Sol escaldante E com lágrimas no zóio Eu deixei meu torrão natal E com lágrimas no zóio Eu deixei meu torrão natal Eu vim procurar trabalho Não foi riqueza que eu vim buscar Peço a Deus vida e saúde Pra família poder sustentar Se eu mostro o documento Que eu tenho para mostrar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar Sol escaldante E a terra seca E a sede de lascar Sem ter jeito pra viver Com dez fios pra criar Foi por isso seu moço Que eu saí em busca de um outro lugar E com lágrimas no zóio Eu deixei meu torrão natal E com lágrimas no zóio Eu deixei meu torrão natal Eu vim procurar trabalho Não foi riqueza que eu vim buscar Peço a Deus vida e saúde Pra família poder sustentar Se eu mostro o documento Que eu tenho para mostrar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar Eu vim procurar trabalho Não foi riqueza que eu vim buscar Peço a Deus vida e saúde Pra família poder sustentar Se eu mostro o documento Que eu tenho para mostrar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar São essas mãos calejadas E a vontade de trabalhar